O Brasil sempre cria grandes jogadores e às vezes por conta da forte concorrência ou por criar identificação com outra nação, alguns deles se naturalizam e nesse vídeo veremos um ranking dos melhores brasileiros naturalizados da história. Utilizei o critério de impacto na seleção e a qualidade, por isso veremos jogadores que jogaram em grandes seleções por aqui. Não procurei colocar jogadores que tiveram impacto, mas foram por seleções de menor porte. Só lembrando para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito e dê like no vídeo para fortalecer o trabalho. A Copa está chegando e aqui você terá a cobertura completa. Em décimo lugar temos Cacau, que atuou pela seleção da Alemanha. Ele começou a carreira no tradicional nacional de São Paulo e se transferiu ainda cedo para a Alemanha, onde rodou por alguns clubes até chegar em 2003 ao Stuttgart, clube onde jogou 11 anos e marcou 109 gols. Atuou de 2009 a 2012 na seleção alemã, mas foi reserva na maior parte dos jogos e inclusive atuou na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, marcando gol na vitória de 4 a 0 contra a Austrália. Na nona posição temos Kevin Kourani. Ele tem uma história curiosa. Ele é nascido no Rio de Janeiro, filho de um alemão com origem húngara e mãe panamenha, ou seja, ele era elegível para quatro seleções, Hungria, Alemanha, Panamá e Brasil. No Brasil ele fez base no Serrano, mas ainda jovem se transferiu ao Stuttgart, onde se profissionalizou e também posteriormente fez história no Schalke. Ele fez 52 jogos pela seleção alemã, marcando 19 gols e jogou inclusive a Copa do Mundo de 2006, mas foi reserva. Se tivesse optado por defender o Brasil certamente não teria muito espaço por conta da concorrência com nomes como Ronaldo e Adriano na época. Na oitava posição temos Mário Fernandes. Ele foi formado no São Caetano, mas se profissionalizou apenas no Grêmio, onde logo de cara impressionou e foi convocado por Mano Menezes em 2011, mas ele recusou o convite sem dar muitas explicações, tendo jogado apenas na base da seleção brasileira. Foi então vendido pouco depois ao do CSKA Moscou e lá brilhou e se naturalizou o russo jogando a Copa do Mundo de 2018, fazendo inclusive um grande campeonato. Ele teria espaço no Brasil devido a nossa escassez de laterais. Na Copa de 2018, por exemplo, poderia tranquilamente ir para a Copa no lugar de Fagner, mas isso é uma coisa que a gente não sabe. Na sétima posição, Thiago Mota. Ele começou a atuar na Juventus da Moca, Copa, nada mais italiano do que isso, mas chamou a atenção e estreou ainda jovem no Barcelona B, três anos depois sendo promovido ao time principal, onde ficou por seis anos. Foi ainda importantíssimo em times como Internacional e PSG. Thiago chegou a atuar em dois amistosos pelo Brasil em 2003, mas como não foi oficial, ele pôde jogar a partir de 2011 pela seleção italiana, onde jogou até 2018. Ele esteve aberto boa parte de sua carreira para a seleção brasileira e não conseguiu seu espaço. Ele conseguiu, inclusive, jogar com mais facilidade na Europa por conta de sua cidadania italiana conquistada antes de ir para a Europa. Na sexta posição temos Diego Costa. Ele começou a jogar profissionalmente em Portugal, no Braga, depois de fazer base no Barcelona de São Paulo. Foi artilheiro e multicampeão por Atlético de Madrid, Chelsea e Atlético Mineiro. A sua troca de seleção foi polêmica, pois no time de Filipão tinha Fred e Jô e boa parte da torcida reclamava que Diego Costa, que era em grande fase no Atlético de Madrid, não era convocado. Até que uma convocação ele foi chamado para acalmar os ânimos, mas depois não foi mais chamado. Pouco tempo antes da Copa de 14, a Espanha chamou o jogador e ele prontamente atendeu. A CBF, vendo que poderia perder seu tempo, o craque o convocou também, mas ele preferiu a Espanha, pois lá seria titular. Mesmo que ele tenha sido vaiado na Copa, ao meu ver ele foi injustiçado na seleção. Em quinto lugar temos um jogador que é pouco conhecido, pois ele jogou em tempos muito antigos. Masola atuou por várias temporadas no Milan, Palmeiras e Juventus, fazendo história nesses clubes. Semelhante a isso foi sua carreira em seleção. Ele jogou e foi campeão da Copa do Mundo de 1958 pelo Brasil e depois, na Copa seguinte em 1962, ele atuou pela Itália. Na época não havia regulações como hoje, o que tornou isso possível, já que ele tinha cidadania italiana. Este não precisamos analisar como ele seria na seleção brasileira, pois ele jogou lá e ganhou uma Copa do Mundo. Na quarta posição temos Jorginho, que ainda na base se transferiu do Brusque para o Elas Verona, onde estreou em 2010 e atuou até 2014. Após grande passagem pelo Nápoles, despontou no Chelsea a partir de 2018, onde é considerado um dos melhores rolantes do mundo. Já como cidadania italiana, por conta de sua descendência, foi fácil para ele, a partir de 2016 ser convocado para a seleção europeia. Hoje, onde é um dos principais jogadores da seleção, ajudando também na conquista da Euro 20. Eu acho, inclusive, que ele teria espaço nessa seleção brasileira, ao menos para conseguir preencher mais o elenco. E chegamos no top 3, onde temos, na terceira posição, Marco Senna. Muitos podem não lembrar dele, mas ele foi um dos principais jogadores da seleção espanhola, sendo fundamental na conquista da Euro 2018, pavimentando o período vitorioso daquela nação. No Brasil, ele teve passagens por Corinthians, Juventude e São Caetano, antes de chegar ao Villarreal e jogar por 11 anos. Ele é um jogador subestimado, que foi fundamental para a Espanha. Deixou a seleção em 2010, quando o mais jovem Buschetto tomou conta da posição. No Brasil, ele poderia não ter tanto espaço, por não estar tão em evidência no cenário internacional, mas poderia brigar por posição com Emerson e Gilberto Silva, que eram jogadores que atuaram no mesmo setor. E em segundo lugar, temos Pepe. Ele tem o seu legado um pouco prejudicado, pois sempre foi visto como um jogador duro e agressivo, deixando sua excepcional técnica muitas vezes de lado, o que é um pecado, pois aos 38 anos, Pepe iria jogar mais uma Copa do Mundo para o Portugal, mas acabou lesionando. Ele não jogou profissionalmente no Brasil, mas se destacou no Porto e, a partir de 2007, foi jogar no Real Madrid, onde atuou por 10 anos. Quando todos achavam que sua carreira estava chegando ao fim, ao ser do Real do Real Madrid e ir ao Besiktas, ele volta ao Porto e, até hoje, é um dos principais nomes do time. Na seleção brasileira, por conta da concorrência, não teria a mesma importância, mas na Copa de 2010 e 2014, ele seria a presença certa na convocação. E na primeiríssima posição temos ele, Deco, jogador importantíssimo para Portugal e um dos melhores meias de sua geração. No Corinthians, ele teve rápida passagem e logo foi ao Benfica. Ele foi emprestado a vários clubes menores, escanteado por lá e chegou ao Porto em 1999, onde foi multicampeão, inclusive da Champions League. No mesmo ano, foi para o Barcelona e venceu mais campeonatos por lá. Na seleção portuguesa, desde 2003, foi importantíssimo naquela forte geração que foi vice da Euro 2004 e terceiro na Copa de 2006. Se aposentou da seleção em 2010, quando já sofria com lesões e foi uma delas que o tirou da Copa da África logo na estreia. Foi jogar mais uma vez no Brasil em 2010, onde brilhou no Fluminense, mas já apresentando algumas limitações físicas. É uma lenda em Portugal, assim como o Pepe. Na seleção brasileira, ele teria forte uma grande concorrência com o Zé Roberto, não limitando de jogarem juntos, mas dando outra roupagem, principalmente naquela Copa de 2006, onde o Brasil precisava ter um meia, muitas vezes calando o Juninho Pernambucano, que é um grande jogador, mas o Deco também poderia ter algum espaço por ali, poderia sim ser muito útil na Copa do Mundo. O ranking foi uma opinião, então comente aqui se você mudaria a ordem ou se esqueci de algum nome. É isso no vídeo de hoje, e até a próxima!